Uma denúncia anônima levou a polícia militar até o local onde foram encontrados cerca de 10 quilos de maconha e cocaína, três pedras de crack, duas balanças de precisão, quatro celulares, quatro motos, além de munições para revólver e 400 pinos para armazenar drogas. O homem já tinha passagem pela polícia. Um terceiro envolvido no esquema conseguiu fugir.